Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e nós vamos iniciar mais uma série, vamos falar de uma planta vamos apresentar para você a planta e essa planta vai ser o dente de leão Tarassacum officinale, é uma planta que eu já gravei alguns vídeos mostrando ela e as pessoas confundem muito com almeirão, confundem muito com serralha e muitos ainda teimam comigo, mas nós vamos tentar mostrar para vocês a diferença do dente de leão com a serralha e também com o almeirão, tá certo? Vamos falar alguns dos benefícios que essa planta traz, que são muitos benefícios é uma planta maravilhosa e quero que você consiga identificar a planta aprenda a fazer tintura, aprenda a fazer o chá e associar dente de leão com outras plantas para fazer tratamentos naturais, tá certo? Esse é o objetivo dessa série e no primeiro vídeo nós vamos mostrar para você a planta, ajudar você a identificar a planta tá bom? E esse vai ser o vídeo de hoje então vamos lá conhecer o dente de leão e aprender a identificar dente de leão vamos comigo? Conhecer o dente de leão, o Tarassacum officinale esse daqui é o dente de leão, é o Tarassacum officinale, eu quero que você preste bem atenção da onde as folhas dele nascem, tá vendo? As folhas sempre vão nascer lá do chão ele não tem um caulo e ele não cresce, olha para você ver, e as folhas dele sempre tem a ponta igual uma flecha, tá vendo? Esse aqui é o dente de leão e uma característica muito grande dele é isso, ele nasce, as suas folhas nascem rente ao chão ele não tem um caulo que vai crescendo, não, ele sempre vai ser rasteiro e a planta, ele solta o seu pendão floral com sua flor mas as folhas nascem do chão e ele não tem caule, tá bom? Então esse daqui é o dente de leão agora eu tenho uma serralha bem pertinho aqui, olha para você ver esse daqui é a serralha, está novinha também, as folhas confundem bastante, tá vendo? com o dente de leão, olha, também tem o tipo das folhas, tá vendo? é bem, muito parecido, quem não tem o costume confunde facilmente, mas veja que ela já novinha, mas ela está soltando um caule, ela vai crescendo e vai soltando as suas folhas e ela vai chegar talvez a 70, 80, até mais de um metro de altura dependendo da região e da época do ano então essa é uma grande diferença, muito fácil de você comparar a serralha com o dente de leão a serralha tem um caule, está vendo? tem caule e as folhas são bastante parecidas era um verde mais escuro olha para você ver o dente de leão, não, o dente de leão ele solta as suas folhas lá de baixo, não tem caule as flores são muito parecidas eu acredito que não vou encontrar a planta com flor para mostrar para vocês agora mas as flores são muito parecidas, mas essa é uma grande característica uma grande diferença o almeirão, semelhante ao dente de leão ele também nasce com as folhas do chão ele também não dá caule, está certo? só que o almeirão, ele tem as folhas eles não tem esse recorte nas folhas não é repicado as suas folhas então isso já mostra quando é um almeirão e quando é um dente de leão, muito fácil o almeirão tem as folhas não repicadas ele tem uma folha reta se eu encontrar um, eu mostro para vocês, eu vou procurar para ver se eu encontro aqui agora a serralha, essa é uma diferença a serralha tem um caule e o dente de leão não tem caule outra coisa, o dente de leão ele é perene se você plantar dente de leão ele não morre ele vai continuar produzindo você vai cortar as folhas dele, ele vai produzir e assim vai agora a serralha, você cortou ela ela vai morrer ela tem o seu período ela nasce geralmente mais em uma época do frio e depois ela some e ela morre madura e dá sementes e morre então ela não é perene agora o dente de leão é uma planta perene e essa é uma grande diferença uma da outra tá certo? eu vou procurar para mostrar para vocês agora se eu encontro um almeirão para você ver a diferença se eu encontrar, eu mostro para vocês mais para frente olha pessoal, eu encontrei o dente de leão e um almeirão olha, esse daqui é o almeirão veja que as folhas dele não tem recortes, está vendo? almeirão e do lado aqui, dente de leão olha, cheio de recortes aponta que nem uma flecha aqui você vai conseguir ver bem a diferença almeirão está vendo? dente de leão agora sim você vai conseguir ver a diferença da serralha do dente de leão e também do almeirão então pessoal, viu só? viu a diferença do dente de leão da serralha e do almeirão agora você consegue diferenciar um do outro não é verdade? o dente de leão ele é uma punk ele é um alimento que você pode comer e você pode utilizar medicinalmente então é uma planta muito importante você ter na sua casa porque ela é uma planta maravilhosa eu vou falar agora para vocês alguns benefícios do dente de leão ele é excelente para tratar pressão alta porque ele é muito bom para os rins ele é diurético e sendo diurético ele vai eliminar sais eliminando sais ajuda a controlar a pressão ele é muito bom para quem quer perder peso por causa que ele inibe quebras de gorduras enzimas que quebram gorduras então vai quebrar menos gorduras ser quebradas e parte das gorduras vão sair nas fezes e não vai entrar na corrente sanguínea e isso vai ajudar na obesidade então é uma planta que ajuda a emagrecer também que é a parte melhor que nós utilizamos ela achamos muito importante é para tratar o fígado e para tratar o fígado é maravilhosa ela vai ajudar a controlar colesterol triglicérides e até mesmo gordura no fígado então se você associar o dente de leão com erva botão com figatio com alumã ou ainda com cardomariano você vai ver que o tratamento que você vai fazer é realmente um tratamento extraordinário então dente de leão excelente para o tratamento do fígado inflamações no fígado e como nós falamos que ele é bom para os rins que ele é uma planta diurética para onde você precisa de um diurético talvez no assistite é uma infecção urinária né então você pode estar utilizando é o dente de leão porque ele vai ser muito bom diurético e vai ajudar bastante é por isso por ser diurético outra coisa que você tem que ficar muito atento se você decidiu fazer um tratamento com o dente de leão ele é diurético então para pessoas que talvez esteja na hemodiálise tem que ficar atento a utilizar o dente de leão por quê? porque ele vai estimular a diurese né e talvez seja um problema para quem está fazendo hemodiálise porque o rin já não está funcionando né então você tem que usar mas com atenção ou talvez até mesmo procurar ajuda de um profissional que sempre é o mais indicado você procurar ajuda de um profissional e fazer um tratamento com consciência tá bom pessoal? se você tem o desejo de nos ajudar e contribuir com o nosso trabalho eu quero pedir para vocês algumas coisas primeira e o mais importante ore a Deus por mim ore a Deus pela minha esposa ore a Deus pela Larissa pelo nosso projeto porque nós queremos viver para ensinar vocês a terem saúde de forma natural tá bom? e para nós ensinarmos mais a vocês eu vou ter que aprender mais continuar aprendendo né porque tem muito que aprender ainda e ou aprendendo ou vou ensinar gratuitamente então se você quiser contribuir com o nosso trabalho você pode ser membro no Youtube você pode ser um assinante no Facebook ou você ainda pode até mesmo fazer uma doação se você sentir no teu coração o Pix vai estar nos comentários ou na descrição do vídeo se você sentir o desejo de nos ajudar nós vamos agradecer muito e Deus vai te recompensar também se você tem o desejo de plantar plantas na tua casa plantas medicinais punks e ter você também ter nos seus vasos no seu canteiro na sua horta as plantas medicinais que podem salvar vidas é só você conversar com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo nós temos sementes temos plantas secas que a minha esposa ela colhe ela lava ela seca e seca na sombra empacota tudo manualmente tudo artesanal feito com amor com carinho com muita dedicação para que você tenha um produto excelente para tratar a sua saúde ou se você quiser comprar planta seca ou se você quiser plantar é só você falar com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo tá bom esse é o primeiro vídeo da série nós estamos iniciando a série dente de leão e vamos ensinar agora você a plantar vamos ensinar você a fazer chá tintura e vamos ensinar você a associar o dente de leão com outras plantas para fortalecer alguns tratamentos naturais então esse aqui é apenas o primeiro vídeo compartilha esse vídeo fica com a gente nos próximos vídeos ore a Deus por nós e não se esqueça use plantas medicinais elas irão te surpreender e não se esqueça